E aí galera, eu sou o Nando, começando mais um vídeo para o nosso canal, é sequência da montagem da Marta Rocha. Então agora estamos partindo para a parte elétrica, finalizar a parte elétrica. Então agora foi desenvolvido esse consolezinho aqui, onde vai o som ficou na parte superior e a tela do dash. A injeção ficou embaixo aqui para fazer configuração e aqui dá para acompanhar todas as funções do motor do carro, desde a questão de temperatura, pressão de óleo, rotação, soma, ele vai poder acompanhar tudo isso aqui. E tem o dispositivo também, se você quiser deixar tudo escuro, tudo apagado, para não atrapalhar a tela do DVD, dá para acionar mesmo. A injeção dessa caminheta era uma ESFI Pro e era uma injeção semisequencial, agora a gente colocou uma injeção sequencial. Logo logo a gente vai estar funcionando ela aí e vocês vão poder acompanhar. E aí 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 O tanque dela Já tá no lugar Já finalizamos a linha de combustível também Ó o tanque no lugar aí Ó Tanque tudo certinho Já coloquei a gasolina O interior dela também Já tá montadinho aí ó Ficou o dash ali embaixo agora Ó Dashzinha da S8000 E agora a gente vai funcionar ela A gente já tem um mapa padrão aí dos Ls Espero que só bater na partida aí Ela já vai pegar Cadê ela faz? Sim Dá mais um Vou fazer o teste agora da linha de combustível Pra ver se não tem nenhum vazamento Já vamos testar a tela aqui do dash da NG Pro Que foi instalado Hoje ela tá com uma A Marta Rocha tá com uma S8000 Vamos ligar aí pra ver Uma telinha lá embaixo lá Ó Vamos ver Doideira hein Em cima tem um som Paneelzão da bicha E os pilar lá na frente ver se tá vazando Tá vazando não? Pra bater? Pra bater pra ver ué Frank Olha tudo certo Vai de novo Vai Vamos ver se marcou ali não o dash Vamos ver se tá marcando Pressão de combustível Pressão de combustível E marcou nada não mano Ele deu um pico ali ó É um pico mas Ele deu um pico de... Não sim mas nessa segunda na última você não tinha mexido Testa a buzina aí pai Vamos, vamos Vai Você virando? Alguma coisa até lá na hora que eu girei pra bater Como é que fez? Como é que fez pai? O dash? Tudo? Vai lá, vai lá Valendo a rotação? Este elemento elétrico Conte-me mais Só que não tá marcando muito combustível Eu acho Olha a cozinha escutada Olha a testa, pega lá com esse caroço Tira a mão da frente que eu pego né O Frank tá rindo ó Tá tudo caroçando a testa dele E a tua? Não, nós fez skin care sábado Boa, ficou nova minha câmera O que que você fez? Passar todo dia, passei aquela máscara Argila verde Argila verde com o abacate Vai lá Posso? Então lá, filma aqui essa picape Fala direito Tá muito perto a câmera de câmera Não tá, tá longe Tá bonito eu? Tá lindo Viu? Nós vamos terminar essa picape aqui É a Marta Rocha Essa picape que usa o motor LS3 Os piados estão terminando de configurar ali a questão de pressão de combustível Nós vamos andar com ela Vamos fazer um ponto de largada e um ponto de chegada E vamos ver qual que é o tempo e a velocidade que atinge Depois vamos pegar a F1 ali ó Filma lá a F1 Aquela lá na frente E o Frank O Frank ali Tira a cabeça de frente A F1 ela usa um Coyote motor 5.0 Motor modular E a gente vai fazer o mesmo teste com essa aqui E a gente vai fazer com aquela lá Beleza? E aí vou mostrar pra vocês Aqui tá marcando o TPS 7.2 2 2 3 2 3 1 4 4 2 O que é isso? 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 O que é isso?